Seu dia foi bem? Foi sim, amiga. E o seu? Padre William, amigo, tá se recuperando bem da cirurgia? Como é que você tá? Gente, eu amo essa da Ariana. É muito bonitinha. Vamos cantar então. Bora, gente. Eu amo essa da Ariana. Guadalupe, beijo. Gracias por tudo. Hermosa, gracias. Ok, vamos. O que é isso, minha gente? Ok, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 I feel like my heart is stuck in, stuck in the bumper Traffic, I'm on depression Cause I can't wait in the way that I want Baby, let's go back to the way you are When you go honeymoon, honeymoon Honeymoon, honeymoon My baby, trash is not crazy Let's go to dawn Gente, muito bonitinho. Vamos então pegar uma música? Thank you, Lupe. Thank you, Sarah.